Eu peço licença que aqui tô chegando Na terra do dinheiro Cidade bonita, povo hospitaleiro Onde eu farei meu berço derradeiro Cidade de Anápolis tem lindas paisagens Tem boas estradas de ferro e rodagem Tem madrugadinha, pita, cecelagem Seu povo trabalha com fé e coragem Também tem trindade cheia de poesia Chegou mês de junho com suar do Maria Dona de Mourinho, meu berço se cria Na vela roana cresce noite e dia Tem o Goiás velho que é muito importante Cidade fondada pelos bandeirantes Tá em famerim, tem charque bastante Frio verde, aurilândia, senhor e diamante Furete, alegre, ciúme e catalão Tem grandes lavouras de arroz e algodão Sou sua para em uma, por dois, fomo um pão E tem o café da melhor produção Fonte Calda Nova é bem conhecida Série Jaraguá, gente decidida E tem cristalina, zona enriquecida Com perigo rios faço a decidida O que mais eu sinto é não poder incluir As outras cidades estão a sorrir Mas todo Goiás orgulha de sentir Por ser pioneiro desse meu Brasil